A frase, na medida provisória... É a mais linda essa. Não é? Isso me pegou de um jeito. Filho traz medo, filho dá medo, mas... Não, traz medo, mas também traz propósito. Cara, quando essa frase foi falada, eu fiz assim, ó... Essa é a frase mais linda. É isso. O que mudou pra você através dos teus filhos? Gente, meus filhos mudaram, eu já falo... Ai, que merda, eu tenho que falar sobre isso? Porque as crianças estão tão felizes. Ai, bonito! Mergulhando, amor! Bonitinho, emocionado. Acho que meus filhos, eles são verdadeiros motores meus, assim. É... Eu acho que eu sigo trabalhando, eu sigo falando, eu sigo... Eu quis estudar mais, eu quis entender mais o mundo, eu quis entender como funcionava a população negra, eu quero mudar... Eu acho que eu quero mudar o mundo por causa deles. É, é isso. São motores. É. De novo, viu, Papel?